STJ vai definir sobre a incidência de PIS e COFINS sobre a receita de vendas para pessoas físicas na Zona Franca de Manaus. A primeira sessão do STJ vai julgar sobre o rito dos recursos repetitivos que estão cadastrada como tema 1239, definindo se o PIS e a COFINS incidem sobre as receitas decorrentes de vendas de mercadorias de origem nacional realizadas a pessoas físicas situadas dentro da área abrangida pela Zona Franca de Manaus. Com a afetação dos dois recursos especiais, o colegiado determinou a suspensão da tramitação de todos os recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ sobre o tema. Na base de dados do Superior Tribunal de Justiça, existem oito acórdons, além de 361 decisões monocráticas sobre o assunto, o que justifica o julgamento dos recursos especiais na sistemática dos repetitivos. O relator dos recursos, ministro Gurgel de Faria, destacou a existência das múltiplas ações sobre o tema, além de explicar que a controvérsia nunca foi discutida no sistema de precedentes qualificados no STJ.